Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal LZ E hoje vamos voltar com as figurinhas, os vídeos de figurinhas que vocês tanto queriam E já voltamos com o álbum da Euro e algumas figurinhas pra colar, beleza? Agora eu ainda não sei se eu vou mudar o canal LZ Figurinhas, pode ser que já esteja o nome LZ Figurinhas de novo Bom, mas então solta a vinheta aí e vamos lá! Então galerinha, olha aqui as figurinhas do álbum Ih, olha o frio que tá aqui, hein? Tá um frio aqui na minha cidade, aqui no Rio Grande do Sul E estão aqui com o fogão e a lenha aceso porque tá muito frio Olha aqui, ó, malham aqui também Nossa, cara, eu tava com muita saudade de gravar vídeo de figurinha Vocês não tem noção E agora então eu estou voltando Olha, aqui eu tenho um pouquinho mais de 30 figurinhas pra colar E eu já peço aí que você deixe muito like, deixe muito like nesse vídeo Que daí eu trago mais vídeos de figurinha, de mais coleções pra vocês E também deixe muito like porque eu ia enviar essas figurinhas aqui que eu vou colar Pro Vice Mania, parceiro aqui do canal Então deixa muito like, senão o Vice Mania vai vir aqui hackear o canal do LZ, hein? Então deixa like aí Vamos lá, vamos lá, então Primeira figurinha que temos é a 39 Música 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 Eu gostei desse maluco aqui Número 168 E eu me lembro que esse cara aqui foi uma das figurinhas que era uma das figurinhas que mais vinham naquele álbum virtual da Euro que eu já tenho vários vídeos do álbum é de graça né, pra você baixar, pra você colecionar virtualmente, e esse cara era o que mais saía, meu, eu não aguentava mais tirar esse cara e esse cara também temos esse cara que veio manchada, a figurinha a figurinha veio manchada lá da Panini olha só que Panini um negócio caro e eles conseguem ainda fazer um negócio manchado, né, parabéns Panini temos também os olhos rosa beleza, e aí pessoal, já deixou o seu like? se ainda não deixou então tá esperando o que? deixar o like que estamos voltando com os vídeos de figurinhas aqui colamos mais um e aí pessoal, também quero saber né, se você gostaria de ver vídeos do álbum da Premier League 2021 que é esse álbum aí se você gostaria de ver o álbum completo eu colando todas as figurinhas daquele álbum beleza? então pode deixar aí nos comentários agora continuamos então a colagem terminamos os jogadores da Macedônia do Norte e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto